Se você está jogando Assassin's Creed Origins, muito provavelmente você já se deparou com os papiros. Você provavelmente se perguntou como e qual a vantagem de resolvê-los. Nesse vídeo eu vou te responder as duas perguntas. Primeiro respondendo, a vantagem é que a maioria das armas que você ganha são armas lendárias, ou seja, as melhores armas do jogo. É claro, eu digo no sentido de patente, porque mais pra frente você ainda tem as DLCs, outras armas que você pode receber aí também no endgame, beleza? Mas para o jogo base você recebe uma gama muito grande de armas lendárias que vai deixar o seu arsenal poderoso. Nesse vídeo eu vou estar trazendo pra vocês a primeira de três partes, mostrando aí a resolução de todos os papiros com as localizações dessas armas, beleza? Esse é o escopo do vídeo, espero que vocês gostem. Dito isso então, vamos ao guia. O primeiro papiro, ele fica aqui em Siwa, mais especificamente, logo na cidade inicial. Aqui nessa parte de baixo tem a casa de vida. E aqui basta você utilizar o Senu, que ele vai te ajudar a encontrar facilmente o papiro. Ok? Vamos dar uma olhada nele aqui. A dica que ele dá é em Siwa, venha me achar no fundo da única tigela, grande o bastante para um deus. Então a gente vai pra lá. Agora, a tigela referida pelo papiro é essa poça de água aqui, que a gente tem em Siwa mesmo. Ok? Fica logo ao lado desse lago gigante. E vamos lá agora pegar nossa recompensa. Papiro resolvido. Um arco de predador. Muito bom de você pegar logo no início do game. Inclusive, a gente já ganha também o troféuzinho por resolver os papiros. Vamos pro próximo então. O segundo papiro, ele fica aqui em Lake Mariotis, mais especificamente. Logo ao lado aqui dessa lavoura, a gente vai ter o salão e postilo. Ok? Então use o Senu aqui, que você vai encontrá-lo também com tranquilidade. A descrição do papiro é a seguinte, ó. Algumas centenas de metros ao noroeste do templo Sekhmet, em Amu, que reside próximo ao lago de Mariotis, há um ótimo lugar para os apaixonados. Cheio de palmeiras e rodeado pelo deserto. Uma cerca de pedras foi construída e deixada sem saída. Pode me achar lá. Então cá estamos, né? Aqui é o templo Sekhmet. Aqui é a região noroeste. Ele é circulado pelo deserto, como diz a própria descrição. E tem palmeiras, ó. Várias palmeiras. E diz ainda que tem uma cerca de pedra, né? Que foi construída e fechada sem saída. Então tá aqui, ó. Aqui a gente vem. Tcharam! Orgulho de José. Pegamos um escudo lendário muito foda já nesse segundo papiro. Agora vamos para o terceiro. O terceiro papiro, ele encontra-se aqui na região de Alexandria, mais especificamente dentro da grande biblioteca, ok? Então chegou aqui, utiliza aí o Senu para te ajudar a encontrar o papiro de forma bem tranquila. O nome dele é Vale Dividido e a descrição é a descrição seguinte. No centro do nome de Sapmé, você pode me achar escondido no desfiladeiro perto de Antila. Estou debaixo de uma árvore que se acha única, mas só porque uma ponte de pedra impede de ver suas semelhantes. Então é o seguinte, aqui no centro de Sapmé, nome, a gente vem aqui e a única ponte de pedra que tem é essa daqui, ó. Então tem essa ponte de pedra aqui, para você atravessar esse desfiladeiro, né? E aqui tem a árvore sozinha. Ele até fala que tem outras árvores, mas ela parece estar sozinha. Então a gente desce aqui, opa, e pega o papiro, certo? Que é um cetro. Então essa é a resolução terceira, agora vamos para o quarto papiro. O quarto papiro, ele está aqui, ó, mais especificamente em Sarapel. Ainda na região de Alexandria também. Aqui inclusive já tem um ponto de viagem rápida, que facilita bastante para você pegar o papiro. Beleza? E agora a gente vai para a descrição dele e o local da recompensa. A descrição do papiro é o olhar da pedra. Ele diz, no lado sul do lago Mareotes, há uma ilha cheia de ruínas. Um homem me encara o dia todo, o que me incomoda um tanto. Por isso me escondo atrás de um pilar que bloqueia a visão dele. Então se dermos uma olhada aqui no mapa, ao sul, na ilha de Lake Mareotes, nos leva para essa ilha aqui. Aqui tem inclusive um ponto de viagem rápida. Quando você olha aqui, ó, o olhar do homem que se está no papiro, que olha o dia inteiro, é aquela estátua. E aí a nossa recompensa está logo atrás, né? Na parte que a estátua não consegue ver. Então, papiro resolvido. Pegamos um arco de caçador lendário. Show de bola! E aí? O quinto papiro, ele encontra-se aqui também, em Alexandria, ok? Mais especificamente, aqui na tumba de Alexandre o Grande. Beleza? Então, basicamente é isso. Agora vamos para o local da recompensa dele. A descrição do papiro é raio de esperança. E ele diz... Na depressão de Quatara, só há um lugar que não está seco e triste. A primeira luz do alvorecer a uma árvore perto da entrada do vale, cujas raízes ficam entre a glória de Rá e as sombras de Apófis. Encontre-me lá, mas apresse-se, pois Rá é sempre veloz. Então, vamos para a depressão de Quatara. Estamos aqui. Se vocês verem, o local que ele cita, né? Que não é triste, é esse lago aqui. E a entrada, também citada, tem uma árvore solitária, bem na entrada. Que é essa pequena árvore aqui, que nos dá a nossa recompensa. E é um arco de predador lendário. Beleza, galera? Então, show de bola. Completamos aí o quinto papiro. Vamos para o sexto. Sexto papiro, a gente encontra aqui também, na região de Alexandria. Aqui, mais especificamente, em Isaion. Vai ter esse palácio aqui, ao lado da torre, tá? Que tem uma torre de viagem rápida. E aí, você vai encontrá-lo aqui dentro desse local. Então, eu estou aqui, exatamente, logo após essa ponte. O papiro é o seguinte, o silêncio ensurdecedor. Basicamente, ele diz, Alexandria é grande e agitada. Mas uma parte é calma, silenciosa e cercada de água. A palmeira caída aponta onde estou. Onde a terra se encontra com a água. Então, ele aponta para um local silencioso e cercado de água. Que é essa pequena ilha aqui de Alexandria. E chegando aqui nessa ilha. Então, o papiro aponta para um local cercado de água. Que é essa ilha aqui em Alexandria. Certo? E fala de uma palmeira caída. E aqui estamos na ilha. Tem uma palmeira caída. E fala ainda que fica aonde a terra se encontra com a água. Então, você vai descendo aqui. E olha quem está aqui. A nossa recompensa. Um arco predador. Show de bola. E assim resolvemos o sexto papiro. O sétimo papiro fica ainda na região de Alexandria. Aqui, mais especificamente, na grande sinagoga. O papiro é o caminho da natureza. E ele diz o seguinte. No lado leste do Nomo de Canopo. Que é o Canoponomi. Estão a terra arrasada. Onde muitas árvores caíram e perderam o seu lar. Estou perto da árvore órfã. Cujos pais caíram por perto. Apontando para sua filha solitária. Então, aqui. Nessa região. De Canopos Nome. A gente vem. Tem uma área onde tem algumas árvores caídas. E aqui. Se você utilizar. O senu. Você vai reparar que tem uma árvore aqui. E tem uma outra aqui. Duas árvores apontando para a filha solitária. Que é essa daqui. Está vendo? A gente vem aqui nas filhas solitárias. E cá está. A nossa recompensa. O martelo de Hanebe. Que é lendário. Maravilha. Agora vamos para o próximo papiro. O oitavo papiro. O oitavo papiro. Ele encontra-se aqui em estábulos de Zephyrus. Mais especificamente. Vou mostrar para vocês. Estamos na região de Canopos Nome. Ok? Aqui vai ter esses estábulos. Vindo aqui. Você vai encontrar o papiro. Que nos leva para a nossa próxima recompensa. O papiro é o beco sem saída. E a descrição dele diz o seguinte. No nome de Saphyrus. Ao norte do templo de Levitópolis. Você pode me achar nos campos. Descanso. Onde a criação do homem leva a água do nilo. A areia do deserto. Vamos aqui em Saphyrus Nome. E aqui está o sistema de irrigação citado pelo Papyrus. Então é o seguinte. Aqui estamos na criação do homem. Que leva a água do nilo para a areia do deserto. Isso é um sistema de irrigação. Você vai seguindo esse sistema de irrigação. Até o momento que ele leve essa água para a areia do deserto. E é basicamente aqui. Aqui a água vai para a areia. E aqui está a nossa recompensa. Que é uma lança roxa. Show de bola. Então essa é a resolução do papiro. E assim galera. A gente finaliza a primeira parte dos três vídeos. Com a resolução de todos os papiros. Que eu vou postar aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Se possível não esqueça de avaliar esse vídeo com o like ou dislike. Deixando um feedback também. Se esse vídeo te ajudou. Curtiu o conteúdo aqui do canal. Fica o convite para se inscrever. Assinar o sininho das notificações. Para poder receber a continuação desse vídeo. E novos vídeos em geral. Beleza? Vou ficando por aqui então galera. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu e fui! Tchau. 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 Tchau.